Tem cinco processos, 4.533.87.2011.11 e 34.20.2012.85. Proposta de abertura de agência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à terceira revisão tarifária periódica da Companhia Luz e Força de Mococa, bem como o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade DECFEC para o período de 2003 a 2016. Diretor relator, doutor André Peptoni. O contrato de concessão de distribuição nº 17.1999, que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia Luz e Força de Mococa, define a data de 3 de fevereiro de 2012 para a realização de sua terceira revisão tarifária periódica. Considerando que as metodologias aplicáveis ao terceiro ciclo somente foram aprovadas em novembro de 2011, em razão da relevância das discussões, não houve tempo hábil para se proceder à revisão tarifária da Companhia Luz e Força de Mococa na data definida no contrato de concessão. Diante disso, por meio da resolução homologatória nº 1258, de 2012, a ANEL prorrogou as tarifas vigentes à época, não tendo o consumidor da Companhia Luz e Força de Mococa percebido qualquer movimentação tarifária naquela oportunidade. Salienta-se que a realização a posterior da revisão tarifária é neutra tanto para os consumidores como para a concessionária, uma vez que as eventuais diferenças serão equacionadas e consideradas como componente financeiro nos reajustes subsequentes. Em 12 de setembro de 2012, a proposta preliminar da revisão tarifária da concessionária foi encaminhada ao Conselho de Consumidores e, no dia 14 de setembro, à própria Companhia Luz e Força de Mococa. Em 17 de setembro de 2012, o Conselho de Consumidor apresentou em reunião aqui na ANEL suas contribuições, já a concessionária o fez no dia seguinte, que foi 18 de setembro. Por meio da nota técnica 344, a SRE detalhou a proposta que será submetida à audiência pública. Por sua vez, em 18 de julho de 2012, a SRD apresentou à concessionária a proposta preliminar dos limites dos indicadores de qualidade para o terceiro ciclo. Em 30 de junho de 2012, pela carta 604, a Mococa se manifestou acatando a proposta de limites para os conjuntos consumidores da distribuidora apresentada pela SRD. E, mediante a nota técnica 127 de agosto de 2012, a SRD consolidou os procedimentos da metodologia utilizada para o estabelecimento dos limites dos indicadores de continuidade relativa a DEC e FEC a serem empregados à Companhia Luz e Força Mococa no período de 2013 a 2016. É o relatório. Passo à leitura da fundamentação. A proposta de revisão tarifária da Companhia Luz e Força Mococa a ser submetida à audiência pública, proposta esta que está detalhada na nota técnica nº 344, 2012, da SRE, representaria, a partir de 3 de fevereiro de 2012, efeito tarifário médio para os consumidores da distribuidora de 3,64%. O reposicionamento tarifário calculado foi de 4,49%. Ao reposicionamento tarifário foram adicionados componentes financeiros, desse período o financeiro é positivo, da magnitude de 1,74%, e também foram retirados os financeiros do período tarifário anterior, correspondente a 2,59%. E essa movimentação tarifária conduziu a um efeito médio a ser percebido pelo consumidor de 3,64%. Isso fica bem ilustrado no gráfico 1 que se apresenta no voto. O detalhamento do efeito médio por subgrupo tarifário, o qual decorre da aplicação da nova metodologia da estrutura tarifária, está apresentado na tabela 1. Então, para o consumidor B1, que é o consumidor residencial, o efeito tarifário é uma elevação de 0,11%, que seria, então, a proposta para a concessionária Mococa, submetida à audiência pública. Para o consumidor residencial, o B1, uma elevação tarifária de 0,11%, e, depois, nós temos os valores discretizados para as outras subclasses. A maior elevação das tarifas dos consumidores conectados em alta tensão se deve, principalmente, à mudança da maneira de cobrança dos encargos da RGR, da taxa de fiscalização do P&D. No segundo ciclo, esses encargos eram cobrados em kW, e rateados pelo custo marginal do nível de tensão. Na nova estrutura tarifária do terceiro ciclo, esses encargos são cobrados em megawatt-hora e rateados de maneira uniforme entre os níveis de tensão. A elevação percebida pelos subgrupos B2, B3 e B4 em relação ao B1, o B1, então, vai elevar 0,11%, o B2, 5,01%, o B3, 5,94% e o B4, 5,01%. E essa diferença aí na baixa tensão, ela se deve à alteração da forma de cálculo das tarifas das subclasses de baixa tensão, que, a partir da publicação do módulo 7.3 do PRORET, elas devem alcançar o percentual de 70% no B2, da tarifa do B1, 100% no B3 e 55% no B4. Na proposta encaminhada à audiência pública, essa meta de 70% deve ser alcançada ao longo do terceiro ciclo tarifário. Então, a discussão de como chegar lá é objeto à audiência pública. No subgrupo B2, ela representa-se, no caso da Mococa, 56,94% da tarifa do B1. Temos que chegar em 70% no final do ciclo tarifário. O documento que está indo à audiência pública eleva essa tarifa do B2 de 56,94% para 59,73%. O B3, que tem que atingir 100%, hoje ele representa 90,85% e está passando para 96,14%. E já o B4, que o objetivo é atingir 50% da tarifa do B1, hoje ele representa 46,79% e na proposta que estamos encaminhando à audiência pública, passa a ser 49,09%. O mesmo submódulo dispõe ainda que a equalização das tarifas acima mencionadas será aplicada em todas as concessionárias do país. A forma da transição do patamar vigente para a meta será discutida em cada processo tarifário e, portanto, é objeto à audiência pública da revisão da Companhia Luz e Força Mococa. A tabela 2 apresenta os valores de cada um dos itens de receita da revisão tarifária, o impacto de cada componente no reposicionamento tarifário, bem como a participação percentual na receita requerida. Então, os encargos setoriais tiveram uma variação negativa de menos 0,65%. Estou apresentando aqui outros números em relação à conversa que tivemos ontem, que houve uma atualização de dados promovida pela SRE na parte da tarde e agora ficou mais aderente com os processos que analisamos anteriormente. O encargo setorial negativo, menos 0,65%. A transmissão, um valor elevado, vamos explicar porquê, de 2,72%. E a compra de energia, representando 2,12%, fazendo com que a parcela A represente 4,19% da proposta do índice tarifário. No que diz respeito à parcela B, há uma redução de menos 0,51%. A parcela B, em conjunto com a parcela A, conduz a um valor de 3,61%. E nós temos a questão dos subsídios na tarifa econômica de 0,87%, o que leva a um reposicionamento econômico de 4,49%. Considerando o reposicionamento com financeiros de 6,23%, o efeito médio para o consumidor de 3,64%. O reposicionamento tarifário de 4,49% é composto por impacto positivo de 4,19% em razão do crescimento dos itens da parcela A, e pela redução de 0,57% em função do decrescimento da parcela B. E por 0,87%, que são os financeiros que migraram para a tarifa. Contribuíram ainda para o efeito ao consumidor os componentes financeiros na revisão tarifária atual e a retirada do processo de reajuste anterior, que foram positivos. O que diz respeito a parcelar, senhores diretores, temos que os custos têm seu repasse aos consumidores assegurados nos termos do contrato de concessão e merece destaque aqui a majoração da cota anual da RGR. Em 2011, o volume de investimento executado pela Companhia Luz e Força de Mococa foi bem maior do que o projetado. E, de acordo com as informações do BMP e do RIT, a empresa sofreu significativa variação no ativo imobilizado em serviço em 2011, concentrando seus investimentos no ano anterior à revisão, o que afetou o ajuste da RGR de 2011 e a projeção para 2012. A variação na transmissão, sobretudo na rede básica, essas variações devem-se ao aumento do montante de uso contratado, o MUST, de 26,25%, com relação, quando comparado ao ano de 2011. Isso aí justifica o fato da transmissão ter um aumento de 2,72%. Então, foi essa questão do aumento do MUST. Além do aumento das tarifas de uso do sistema de transmissão, a TUS, devido à variação do índice de atualização da receita das transmissoras, o IVI, que no período foi de 9,50%, além também da entrada em operação de novas instalações, conforme detalhado no memorando 5-2012 da SRT, de janeiro de 2012. Ainda no tocante à variação dos custos da parcela A, cumpre ressaltar o tratamento dado à geração própria conforme procedimento do submódulo 2.8, do qual, a partir do terceiro ciclo, os custos relativos aos ativos de geração própria serão alocados na parcela A, no item energia comprada para revenda. Assim, definiu-se o valor da geração própria, o VGP, que consiste no valor regulatório para a cobertura dos custos operacionais e dos custos de capital referente aos ativos de geração própria da concessionária, sendo, no caso da Mococa, alcançou o valor de R$ 73,09 por MWh. O montante da geração própria foi definido a partir da análise dos dados históricos de geração de energia elétrica, que constam do Sistema de Acompanhamento de Informação de Mercado, o SAMP, sendo considerado o montante anual de 6.423 MWh. Com relação às perdas não técnicas, ao longo do segundo ciclo, a Mococa teve sua meta sobre o mercado de baixa tensão fixada em 0,30%. Já para as perdas técnicas, que são calculadas considerando a energia injetada, foi fixado o percentual de 9,58%. A apuração das perdas na distribuição, ela é realizada por meio de modelos matemáticos com informações fornecidas pela distribuidora. A SRD apontou, por meio da nota técnica 151 e 351, diversas inconsistências nas informações encaminhadas pela concessionária no que diz respeito a perdas. Mesmo com as comunicações por ofício, aí cito o ofício 303 da SRD, de 27 de agosto, e também comunicação informal, contato por telefone e e-mail, a SRD relatou que os problemas persistiram, o que prejudicou a análise feita pela era técnica no que diz respeito a perdas. Dessa forma, algumas considerações foram necessárias para a finalização do processo, sendo que ainda há pontos não esclarecidos pela distribuidora. Ainda mais preocupante é o fato de que o mesmo conjunto de informações é utilizado para a definição da estrutura tarifária, e as diversas inconsistências prejudicaram também esse processo. Para contornar o problema, foi necessário arbitrar determinados dados aderente ao previsto no PRO-RETE. Então, o PRO-RETE já tem uma previsão de quando os dados são inconsistentes e como deve ser conduzido. As informações e prazos estão regulamentados no PRO-DIST e no PRO-RETE, e o seu cumprimento é passível de penalização. A área técnica deve relatar esses fatos, a fiscalização da ANEL, o que ensejará processo fiscalizatório, para apurar o encaminhamento dessas informações. Por essa razão, o percentual de perdas não técnicas submetido à audiência pública, ele é nulo. Com relação às perdas técnicas, conforme detalhado na nota técnica da SRD, o percentual passa a ser de 8,58%. Então, esses são os principais pontos, senhores diretores, que diz respeito à parcela A. Enquanto a parcela A abrange os custos não gerenciáveis à distribuidora, os quais são simplesmente repassados às correspondentes tarifas, a parcela B, a qual passamos a apreciar agora, ela consiste no objeto central das revisões tarifárias periódicas, compreende, entre seus principais itens, o custo de administração, operação e manutenção, ou seja, os custos operacionais eficientes, e o custo anual dos ativos, ou seja, os custos dos investimentos prudentes realizados pela concessionária. Nos itens da parcela B, observou-se substancial aumento do ativo imobilizado em serviço, AIS, em 2011, diante do elevado investimento ocorrido nos últimos anos. No entanto, devido à redução da taxa de remuneração regulatória, a UOC, que foi, para esse ciclo, a 7,5%, reconhecido pela NEO nas revisões tarifárias das distribuidoras, houve pequena queda na remuneração da concessionária. Aumentou o AIS, mas, em contrapartida, caiu a UOC, o que o efeito foi pequeno para o consumidor. O gráfico 2 demonstra os fatores que contribuíram para o crescimento da parcela B no segundo ciclo até o último reajuste tarifário. No segundo ciclo, para criar o crescimento da parcela B foi de 31,2%, Como podemos notar, o principal fator que contribuiu para a variação da parcela B ao longo do ciclo foi o fator de atualização, o IGPM menos o fator X, que representou 18,5% no período. Também contribuiu para o acréscimo da parcela B, o efeito médio de mercado de 10,6% e a forma paramétrica da estrutura tarifária de 0,1%. Sobre o custo de administração, operação e manutenção, temos que, para fins do reposicionamento tarifário, o valor de custos operacionais a ser considerado no terceiro ciclo, ele é definido a partir da atualização dos custos do segundo ciclo, levando-se em conta a variação dos índices de inflação, o crescimento do produto e os ganhos médios de produtividade observado no período em análise, conforme a equação apresentada. Ao analisar a evolução dos custos operacionais a cada ano do ciclo tarifário, o gráfico 3, que apresenta essa análise, ajustados de acordo com as regras do terceiro ciclo, que representa a linha verde no gráfico, percebe-se que o valor faturado, calculado proporcionalmente à receita faturada, calculada a cada reajuste, foi maior no último ano tarifário daquele que se obteria pela aplicação da correção segundo a metodologia do terceiro ciclo. É o que o gráfico mostra. Nós temos a linha verde, que é a aplicação do PRO-RETE do terceiro ciclo, e a linha azul, a atualização dos valores do segundo ciclo. A diferença entre custos operacionais definidos no segundo ciclo, atualizados segundo a equação 1, e os custos operacionais existentes hoje na tarifa da companhia Força Luiz Mococa, resultou em impacto positivo no reposicionamento tarifário de 1,01%. A elevação desses custos decorre principalmente do acréscimo de redes, na magnitude de 34%, do segundo para o terceiro ciclo tarifário, motivada pela incorporação de redes particulares. Sobre o custo anual dos ativos, este é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória. A primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizados pela concessionária e depende fundamentalmente da base de remuneração líquida e do custo de capital. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizados e visa recompor os ativos afetos à prestação de serviço ao longo de sua vida útil e está relacionada à base de remuneração bruta e à taxa de depreciação. Quanto à remuneração de capital, houve redução de 14,8% em relação aos valores hoje existentes na tarifa, o que representou um impacto de menos 1,04% sobre elas. e essa situação adveio da queda da UOC de R$ 9,95 para R$ 7,5 e pelo aumento da base líquida em outros 11,9%, o que acarretou o crescimento da base de remuneração líquida e aí que eu faço a correção é maior que o valor da parcela B e o gráfico 4, ele segrega esses efeitos, conforme podemos observar. Quanto à cota de reintegração regulatória, houve redução de 7,6%. No entanto, em função do volume de investimentos feitos e pela incorporação de redes particulares que resultou no crescimento da base de remuneração bruta superior ao crescimento da parcela B, houve impacto positivo de 1,71% nas tarifas. Percebe-se que a base bruta cresceu muito mais que a base líquida, tendo em vista que as redes particulares incorporadas são antigas, com isso o valor bruto é muito alto e o valor líquido menor, muito depreciado. E o gráfico 5, ele segrega esses efeitos. Sobre os componentes financeiros, temos na tabela 3 esses valores resumidos. Os valores da conta de compensação da variação dos valores dos itens da parcela A, CVA em processamento, foram encaminhados pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, pela SFF, e com relação aos valores da CVA, compra de energia, foram utilizados provisoriamente os valores considerados, considerando-se os fatores K de 100%, esses obtidos no cálculo da sobrecontratação até a conclusão dos cálculos pela SRE. A resolução normativa 367 aprovou o Manual de Contabilidade e a ser utilizado por concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica, cujos bens e instalações, nos termos da legislação vigente, são passíveis de reversão à União. Assim, foi incluído nesse cálculo o valor de R$ 557.872,00, fiscalizados pela SFF e considerando de forma provisória até que se conclua a regulamentação desse tema. Os subsídios tarifários também passaram a ser compensados na própria estrutura tarifária, não sendo mais necessário considerar o componente financeiro, a previsão do subsídio nos próximos 12 meses, e os valores constantes da tabela 3 tratam-se, portanto, simplesmente do ajuste entre os montantes efetivamente apurados no período de referência e a previsão feita no reajuste anterior. Em relação aos feitos da concessionária para que sejam feitos ajustes na empresa de referência do segundo ciclo, antes de sua atualização, de modo a contemplar os custos relativos à incorporação das redes particulares e o reconhecimento como componente financeiro de custos advindos das novas regulamentações, acompanhe o posicionamento da SRE no sentido de indeferi-los. Avaliar o impacto de cada alteração regulamentar e repassá-las tarifas é característica do modelo de regulação pelo custo-serviço, no qual o risco da atividade de distribuição é todo alocado ao consumidor. Quanto às redes particulares, a própria metodologia de atualização dos custos operacionais definido no segundo ciclo considera a variação da extensão de rede. Não é necessário, portanto, alterar a empresa de referência nesse momento para refletir o aumento de custo gerado pela incorporação de redes particulares. Sobre o impacto da revisão tarifária na composição da receita, os gráficos 6 e 7, nós temos a variação da composição da receita com os 100 tributos. Sobre o fator X, temos que o componente PD é aquele que almeja estimar o ganho de potencial de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor, do crescimento do mercado e do número de unidades consumidoras da própria empresa e que na revisão da Mococa, o valor do componente PD é de 0,88%. Já o componente T do fator X, ele pretende estabelecer a trajetória na definição dos custos operacionais regulatórios. Essencialmente, trata-se de transição entre a metodologia diferentes para a definição dos custos operacionais eficientes. O valor do componente T a ser considerado no reajuste subsequente da companhia Mococa é de 2%, o que quer dizer que a cada reajuste tarifário, a parcela B da companhia Mococa será reduzida para que o valor regulatório de custos operacionais com vija para o valor indicado pelo método do benchmark. E a partir de 2013, será apurado o componente Q do fator X na concessionária. Dessa maneira, o valor do fator X a ser deduzido do IGPM no reajuste até a próxima revisão tarifária é de 2,88%, devendo ser acrescido o componente Q, que vai ser definido em cada processo de reajuste tarifário. Sobre o efeito da revisão tarifária nos reajustes subsequentes, temos que, embora processada com atraso, a revisão da companhia tarifária da Mococa tem vigência desde a data prevista no contrato de concessão, que é 3 de fevereiro de 2012, e com o objetivo de tornar neutro para distribuidora e consumidores a postergação da revisão tarifária, será apurado o componente financeiro a partir das diferenças entre as tarifas aplicadas e aquelas definidas na revisão tarifária, as quais deveriam ter sido aplicadas, multiplicadas pelo mercado de referência do reajuste tarifário de 2013. O cálculo do componente financeiro deve se dar a partir das tarifas do anexo 1, ou seja, considerando tanto os itens econômicos da receita quanto os componentes financeiros. Como os efeitos da revisão tarifária não são uniformes, ou seja, variam de acordo com a modalidade tarifária em que o consumidor é enquadrado, sugere-se que o componente financeiro dela decorrente também seja calculado por modalidade tarifária e subgrupo, tornando o ajuste mais refinado. Outra questão relevante que se coloca é que em que momento deve o componente financeiro ser compensado nas tarifas finais do consumidor. A consideração de todo o componente financeiro em um único ano pode trazer elevado aumento tarifário, resultante da consideração de componente financeiro positivo da ordem de 6% da receita da distribuidora. No ano seguinte, a retirada de tal financeiro traria por si só a redução tarifária nessa mesma magnitude sobre a qual ainda incidirá o reajuste tarifário anual. O efeito seria substanciais oscilações na tarifa, distorcendo a percepção dos consumidores quanto ao preço real do serviço de energia elétrica e prejudicando a previsibilidade quanto às despesas com esse serviço. Afim de evitar esses sobressaltos na tarifa, endosso a recomendação da SRE no sentido de definir em cada processo de reajuste o valor de financeiro a ser considerado com vistas a tornar o efeito ao consumidor mais estável ao longo do tempo. Sobre o DEC e FEC, senhores diretores, eu passo a leitura no parágrafo 66, que em relação a esses limites a serem estabelecidos para o período de 2013 a 2016, a proposta conduz à redução média geométrica anual de 6,94% no DEC e de 6,47% no FEC. Destaca-se que os limites estão sendo reduzidos mais intensamente nos conjuntos que possuem maior tolerância. Assim, busca-se uniformizar a continuidade do fornecimento na área de concessão. Diminuir a amplitude de conjuntos na área da concessão, esse é o objetivo da área técnica. E a tabela seguinte, o gráfico 8, ele mostra tanto a proposta de DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. E nós temos o gráfico 9, que mostra como é que está apurado o limite de DEC da distribuidora Mococa em relação às concessionárias com dificuldades na área de concessão similar. Os índices da Mococa são as barras em cinza e as das concessionárias similares são as retas em diversas cores, tanto para o DEC como para o FEC. E no que diz respeito ao DIC, FIC e DEMIC, os seus limites estão sendo definidos a partir dos limites indicadores de DEC e FEC. E a variação do DIC, FIC e DEMIC, ele resulta numa compensação às unidades consumidoras afetadas. E a tabela 5 mostra os valores de indenização pagos pela concessionária no ano de 2010, que foi de R$ 18.978,00, e no ano de 2011, de R$ 17.937,00, o que nos permite concluir que a concessionária observa, atende aos indicadores de qualidade a ela impostos pelo regulador. Passo à leitura do dispositivo, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos 48.500.0033.87.2011, dígito 11, e 48.500.0034.20.2012, dígito 85, voto pela instalação de audiência pública no período de 8 de outubro a 16 de novembro de 2012, com sessão presencial na cidade de Mococa no dia 9 de novembro, visando obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da revisão tarifária da Companhia Força e Luz Mococa relativa ao terceiro ciclo de revisão tarifária e definição dos indicadores de DEC e FEC para o período de 2013 a 2016. E voto ainda por determinar que a Companhia Luz e Força Mococa revise os dados encaminhados pela SRD, considerando os pontos relatados na nota técnica 151 e 351 da SRD, e apresente correções e justificativas durante o processo da audiência pública de forma a possibilitar o cálculo das perdas. E determinar que a SRD encaminhe os autos à Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, a SFE, para que seja avaliada a conduta da Companhia Luz e Força Mococa e eventual cabimento de penalidade, em razão das inconsistências observadas nas informações encaminhadas pela concessionária para apuração das perdas elétricas na sua rede de distribuição. Então, eu voto. Ok. Em discussão? Isso aqui distorou, né, dos outros, não? Fugiu da corva, não? Na parcela A, até na parcela B. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Estou de prestação de indigência pública entre 8 de outubro e 16 de novembro de 2012, são presenciados na cidade de Mococa no dia 9 de novembro de 2012, dizendo que se subsiste formação de adicionar o aprimoramento da revisão tarifária da Companhia Força Luz de Mococa relativa ao terceiro ciclo de exigência tarifária e definição dos limites de DECFEC dos conjuntos de unidades consumidoras e distribuidora para o P2013 e 2016. E ainda com as determinações adicionais colocadas no ato do relator.